Só que para isso já se foi detectado o seguinte, vai ser realmente necessário uma operação pente fino para primeiro detectar quem está recebendo ilegalmente o benefício, Marcos. Pois é, as distorções nos programas sociais estão na agenda considerada prioritária para o novo governo. E nessa agenda tem o pente fino programado para cortar esses benefícios pagos de forma irregular, como também ações para garantir a quem precisa receber o Bolsa Família. Mais informações agora com Sátiro Salles. Os programas sociais do governo federal, principalmente o Auxílio Brasil, passarão por um amplo pente fino na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As medidas a serem adotadas para conter pagamentos indevidos foram anunciadas pelo futuro ministro do Desenvolvimento Social, o ex-governador e senador eleito pelo estado do Piauí, Wellington Dias. Segundo ele, as ações serão adotadas para combater fraudes em cadastros de programas sociais e buscar pessoas com direito aos programas que ainda não estão cadastradas. O alvo do pente fino será o programa Auxílio Brasil, que a partir de janeiro se chamará Bolsa Família e que atualmente tem mais de 21 milhões de beneficiários. Desse total, são pelo menos 1 milhão e 400 mil no Ceará. Tanto os pagamentos indevidos quanto a exclusão de milhares de pessoas que precisam ser incorporadas ao programa de distribuição de renda, são distorções, segundo o futuro ministro, que precisam ser corrigidas. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Bom, isso aí, a gente já comentou sobre essa questão aí do peito fino, também nessa questão dos programas sociais, porque é óbvio, teve muita gente da pandemia para cá que acabou recebendo sim aquela questão de se dividir, de se permitir, por exemplo, pagamento para a chamada família uno, uma família de uma só pessoa, principalmente pode ser homens, que passaram a receber o benefício, independente de ter ou não uma comprovação de um vínculo ali. Então, tudo isso precisa realmente estar totalmente esclarecido. Eu concordo que, na realidade, tem muita gente que precisa e que a gente sabe que acaba ficando de fora dos programas sociais, enquanto outros dão lá seu jeitinho e continuam recebendo. Então, isso, para mim, isso daí é uma questão de justiça, porque a gente tem que ver o seguinte, se a situação está ruim, por exemplo, imagine que de outras centenas estarão em situações ainda piores. Então, é para estas pessoas de maior vulnerabilidade social que este programa chega. E o governo está correto em ir atrás, em correr, em mostrar que é viável fazer a distribuição e estender a mão do Estado para aqueles que mais precisam. São expectativas, naturalmente, que podem desagradar uma minoria, mas para outras nem tanto. E agora sim, a gente está chegando aqui ao final, mas eu quero falar de um assunto que é aquela briga que houve em relação à disputa para a presidência da Câmara Municipal, lá de Viçosa do Ceará. A eleição de novos dirigentes da mesa diretora, inclusive teve direito à anulação de sessões. Bom, o fato positivo é que, finalmente, neste domingo, pleno Natal, imagine aí, a Câmara de Viçosa elegeu, finalmente, a sua nova mesa diretora. E com isso, então, fez o seguinte, o presidente eleito, o Edmar Cavalho, presidente eleito para o Bienio, 2023-2024. O Emanuel Siqueira foi eleito para vice-presidente, além do Francisco Arruda para primeiro secretário e do vereador Zé Ocelio para o segundo secretário da nova mesa diretora de Viçosa do Ceará. É impressionante como as disputas para as câmaras municipais, Marcos Ouvintes, sempre dão esta confusão, esses embates jurídicos. Principalmente, assim, quando você chega num bienio importante como esse agora, porque é esse que vai ter o preparativo, vamos dizer assim, vai ser o bienio final para a próxima disputa de eleição municipal, que eu estou falando, 2024. Então, quem ganha agora, vai estar com a máquina em mãos. É isso, Marcos, a gente está chegando aqui ao final deste nosso bate-papo político de hoje, segunda-feira, ainda sem a presença do Luzenor de Oliveira começando a semana, mas estaremos aqui de volta amanhã, na terça-feira, se Deus quiser. Tenham todos um bom dia. O Ceará, Brasil e mundo, ligados no Jornal, Alerta Geral, Alerta Geral.